Estou recebendo você do meu programa, viu? Prazer, tudo meu, Luciano. Obrigado pelo convite. Pra mim é um prazer estar aqui com você, trazendo em primeira mão o CD Solo. Novinho, saiu agora. Você aí, ó... Capa! É um dos primeiros problemas que estou falando. É, um dos primeiros problemas que estou divulgando? Ó, que honra! Nós estamos lá de barro, meu povão! Eee, Patrém! Rapaz! Isso aqui, rapaz, na Goiás deu sucesso, viu? Se deu, sim. Aliás, o Brasil inteiro é sucesso. Quando eu digo lá em Goiás, porque Goiás é apaixonado. O povo de lá, caralho, respira a música sertaneja, viu? Foi lá em Goiás, era o que eu vi, se falava, cai e viu. Com certeza, cai e viu. Cai e viu. E agora, graças a Deus, não tem que agradecer o que é da Deus, que abriu aí uma porteira muito grande pros músicos solos, pros cantores solos da música sertaneja. Porque houve uma, acho que, se não me engano, em duas, três décadas, que não tinha, assim, grandes cantores sertaneiros solos. E hoje, depois, aí, que vem uns camaradas aí, um amigo da gente, o Eduardo Costa é um deles, né? Depois que ele estourou, vem um monte de gente, e eu fico feliz que vocês estão nessa jornada, viu? Um CD bonito. Fala de cima, dá um close aqui nessa capa, ó, pro gentileza, tá no voo? Dá um close nessa capa pra mim, pro gentileza aqui, do Edinho, pro pessoal de casa ver, né? A gente já deu um close muito de dovo aqui, só pra... Que trabalho bonito, ó. Olha aí, rapaz, coisa chique demais, viu? Fala de cima pra vocês virem por aí, esse CD aqui, viu? Edinho, filho. Deixa eu citar aí embaixo aqui pra... Aí, produção, beleza! Bom, vamos falar um pouquinho do trabalho, né? Vamos. Que música aqui, essa música em cena de novela, quem é a composição de sequência? Essa composição não é minha mesmo, né? Graças a Deus, eu tinha a felicidade de... Com boas músicas em cena de novela, que foi gravada também pela banda Calcinha Preta. Ah, já, já. Mas é essa aqui que foi gravada pela Calcinha Preta? É, essa é uma das músicas que foram gravadas ali na banda Calcinha Preta. Tem outras com ele, mas essa aqui... É uma das minhas composições que foram gravadas aí como Calcinha Preta. Que música, que música bonita, viu? Aí você tem aqui... Graças a Deus, sempre uma música legal, hein? Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tá... Eu te conheço, acho que tem aí, quase ou menos uns... Se eu não me engano, quando eu cheguei em São Paulo, eu não sei, mas eu acho que eu conheço uns oito anos. Mais ou menos oito a dez anos. Mais ou menos oito a dez anos que eu conheço. Exato. Você ficou quanto tempo na banda Cachorrões? Banda Cachorrões, eu montei a banda Cachorrões, aí eu fiquei praticamente uns quatro anos na banda Cachorrões. E você que montou a banda? Foi, a banda era minha, né? Legal. Meu sócio, meu ensino sócio, né? Eu montei desde o início, montei toda a estrutura da banda com a galera, montei a banda, enfim. E a gente trabalhou a banda, graças a Deus, algumas proporções vinha também. Aconteceu. Aconteceu, legal. Só que, infelizmente, né? Isso teve um ponto do nosso trabalho. Sim. Eu tive que me afastar da banda, né? E eles continuaram, mas a banda, infelizmente, não... Não deu continuidade. Você também montou uma banda que uma vez eu vi na TV, né? Aqui em São Paulo, tá? Meus amigos do Brasil. Sim. E também vi ouvir no rádio a banda Star Beat. Forra Beat. Forra Beat. Isso. Essa banda, ela tem uma música, inclusive, o nome é Forra Beat, né? Forra Beat, não. É... Composição de quem é essa música? É minha também. Minha composição também, que era... Pessoal conhecia que era mais ou menos assim. Quero ouvir o grito da galera. Quero ver seu dançar. Quem vai me acompanhar? Na, 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 na... E aí, passando de palma, você é bonitinho, né? Ah, pra quem... 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 Tipo, ó... Que nem lá em Goiás. Cara, não. Tira o couro dessa unça que eu vou buscar a outra. Exato. Não é assim? Vá tirando o couro dessa que eu vou buscar a outra. Mas, graças a Deus, esse projeto novo agora é fresquinho, novinho. Coisa boa. Eu, um dia, mexendo na internet, que, aliás, né? Internet... Eu tô sempre lá, pulsando, conhecendo os artistas, divulgando. E, hoje, ninguém vive mais internet. É dois, é dois. É dois. Não tem como. Aí, apesar de caipira, eu mexo no trem, mexo beleza, viu? Aí, eu tô pulsando lá, um dia, achei o Bertinho Fibre, porque já não conhecia o tema de outras bandas e tal. Falei, caramba, meu. Aí, tinha uma musiquinha lá no sertanejo. Falei, será? Aí, cliquei, assisti o vídeo. Falei, putz, como o cara tá cantando. Já cantava, mas, no sertanejo universitário, a sua voz parece que bateu e ficou, né? Você sentiu também, assim, você cantou? Senti, não. Senti, tanto é que, na verdade, eu vim do sertanejo, né? Mas, daí, não conhecia, não sabia, né? Eu já tocava com o meu irmão, tinha uma dupla sertaneja chamada Renan. Rua e Renan. Rua e Renan. Rua e Renan. Na época, era LP ainda. Que coisa boa! Na verdade, eu era baterista da banda, da dupla, né? Entendi. Era meu irmão e minha cunhada. Aí, eles continuaram, mas pararam e eu continuei o trabalho com a música. Que legal, né? Então, eu vim do sertanejo. Meu pai tinha a dupla com meu tio, com bola de viola, né? Ah, então, você é sertanejo. Eu vim do sertanejo e já era o grupo do rock, entendeu? Você foi, como se diz, mas você era sertanejo. Eu já era. Nasci, eu sou pé vermelho, sou do Paraná. Ah, eu já vi que tinha aqui sertanejo. Estou do Paraná. Estou de Apucarana. Apucarana, aí. Um beijo para o pessoal de Apucarana, né? Pelão para Apucarana. Pô, legal. Vai, Edinho. Vamos tentar mais uma? Vambora. Aqui a gente vai cantar o que agora? Que baixa? A faixa 12 aqui, que é a música que eu fiz no videoclipe. Agora, quem quiser ver, só ir lá na internet. É a faixa 12. Doze. Se chama Teu Namorado. Vamos lá, produção. Está no gatinho aí, a faixa 12. Teu namorado, Edinho Filho. Vamos lá. Hoje à noite eu já vou encontrar um outro amor Se esquecer a solidão. Se bate o meu coração. Outro dia eu já tentei te conquistar. E nós não deixamos. Seu olhar que vem que estou. Sua boca seduziu. O seu peito seduzou. E em mim logo me amou. Seu namorado. Seu namorado. Seu namorado. E agora eu vou brincar, virar um jogo que eu não sei Quer dizer, mas sempre que eu vou, que a gente tem que eu venho Não é demais, também que o outro homem que eu vou E se você quiser, pode sair da minha vida Eu vou achar alguém pra brincar na ferida Se você deixou, que o dia ainda vai se caber Eu juro nunca mais, eu vou morrer Mulher de peixe com a sua força, a sua força tem o fim O seu jeito sedutor, que em mim logo gravou Menina, para hoje, eu sou seu namorado E agora o que que eu faço, com esse amor que me condena E agora o coração, me diga aí, agora eu vou querer lá Porque se vai, por alguém que não te ama, ninguém te dá valor E agora eu vou brincar, virar um jogo que eu não sei E agora eu vou brincar, virar um jogo que eu não sei E agora eu vou brincar, virar um jogo que eu não sei Se você quiser, pode sair da minha vida Eu vou até alguém que está se imporado Está feliz que você deixou Que um dia ainda mais se acertará Que nunca mais se procurar